Atenção, este é um recado do Santo Padre Pio para você. Uma missa bem assistida em vida será mais útil a sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte. Você pode incluir o seu nome em uma Santa Missa, gratuitamente. Basta ligar agora para 0800-600-8765. Anote aí 0800-600-8765. Você contará com orações reais e seu nome será inscrito em uma missa de verdade. Anote este número e ligue 0800-600-8765.